Música Cheguei na beira do porto aonde as ondas se espalham As garças dá meia volta e senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta que o botão de rosa caia Música Ai quando eu vim da minha terra despedida para entraia Eu entrei no mato grosso de terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Lá lá uê Lá lá uê E lá lá uê Lá lá uê Lá lá uê A tua soldade corta como o aço de navai O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem da água Entre as vistas se atrapa Falo o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba-se que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala o que esqueceu, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba-se que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Caminheiro Eu te lavo aí, pro rumo da minha terra, por favor faça a parada na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu. Esta velha é minha mãe, e o seu filho sou eu. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. O meu cabal, que ouvi na dor, pai de Deus. Ô meu cachorro cangueiro, meu canoítio brigador. Minha velha espigada, me ouve violão chorador Oi, cadê-meiro, me faça esse favor Oi, cadê-meiro, me faça esse favor Caminheiro de Gartamar, para não se preocupar Se Deus quiser esse anjo, eu consigo me formar Eu pregunto o meu diploma, vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo, vou deixar tudo e volto pra lá Oi, cadê-meiro, não esqueça de avisar Oi, cadê-meiro, não esqueça de avisar Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Choro a viola Faz barulho, Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Se eu perder Eu perder Você Com esse casamento Com esse casamento Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Eu não quero ser cachorã Eu venho de muito longe do estado paraibã Eu gosto da paraibã Mas sou piracicabã Oh Oh Com esse casamento Com esse casamento O meu irmão não joga peteca O carro da linha inchada Não prejuvisa A menina dos meus olhos Não tem boneca A bala do meu revolver Não tem açúcar Voltando da carabina Voltando da carabina Não vai torneira A porta do parafuso Nunca deu fria Na casa do João de Barro Não tem roteira A chassa não dá rasteira E derruba a gente A língua da fechadura Não faz fofoca Pra fazer esse pagode Não foi brinquedo Eu me virei Tua vez se não sou de moda As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A padeira A padeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Os baianos brigando de fatão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se escava por um buraco na sal Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenari Ver passarinhos cantando Quando vendou o pedudinho Quando vendou o pedudinho Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruira morando Lá no oco do morando Os bezerros no piquinho Em nossas vacas leiteiras E papai tirando leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de bolo O mojolo e a moenta As vacas maria preta A tironesa e a preta Na varanda tá água grão Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mana Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Música Vire a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um fogão sem fumar Sou um fogão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou totalmente Suas belezas me rodeia Vou dobrando lá no espaço Lua, rama e lua cheia Desde o céu da noite Vim pro mundo inteiro da areia O céu estrela A lua, as barras A lua e o céu da ceia Eu sei que eu vou Eu sei que o mar azulado Eu casero da ceia Fez peixe grande e pequeno E também quem sabe a mameia Fez até eu me tornei Meu café sabe a pele A estrada é um gênio de água Onde o meu ano está cheia Trouxe as cachoeiras lindas Nas eras que penteia Fez papagaio de pão A sarada que evangelha A maracã da divã A madruguesa ponteia Os catireiros de pê Relogado essa patria Onde o velho mudou tanto Que já está entrando a areia Grande pisa nos pequenos Coitadinhos desanteia E trabalhando treinar Ele quer se quente a teia Obre não ganha de branco Preto não vai tratar a meia A moral do velho mundo Quem não presta me solteia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Obre não ganha de branco Obre não ganha de branco Antigamente eram cheias Obre não ganha de branco Onde o invés da� Onde o velho mudou tanto Ah, meu Deus, vem há na terra Porque a coisa que tá feia Mas que nem a pele me Paga chicote em folhinha Tem até mulher pela No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim O teu diabo desvordeia O teu diabo desvordeia A minha porteira Senti minha terra Mais perto de mim Que emoção Eu estava chorando Porque minha angústia Chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda Onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia deixei Que sorpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos Dali se mudaram E a velha colônia De certa Ficou Os amigos Que ali permanecem Transformaram Tanto Que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci E você Minha velha A ponteira Também não está Como outrora Recheio Seus morões Pelo tempo Ruídos No solo Caídos Também encontrei Já não ouço As suas Vidas Seu triste E tangido Lembrança Me traz Porteira Na realidade Você é a saudade Do tempo Da infância Que não volta Mais Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores Que eu tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor E sabe por certo Que um doce carinho Às vezes é espinho Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Um abraço Um abraço pra Coromandão Terra do Cleitaguerna Amém Do Goiás Saudoso Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora Cruzei Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos mar calvais Com massa distante No azul horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais O Brasil Quebra tudo Rio de Janeiro É Essas músicas Dão uma saudade Danada na gente Imagina vocês Que tá assistindo Esse programão especial Passei uma noite No rancho Amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caía Naquele turgúrio Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando Seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha És minha rainha Eu sou seu rei Chega lá Chega lá Comprei uma matadil Do coronel venturi Viz o rostinho De baron Amarei Com silbocambi Viz na beira Da lago Só para pesca Traía Eu não me incomodo Que me chamem Deita e pira Todo lugar E lindo e canta Muita gente Adivina Música A lua fez de paineiro A região de Guaiovinho A coita, a peça, a uma roda Dois ritmos de sucumbia Se joga a terra afanada Sozinho o homem não tira Capivar Capivar é beijarismo Quando cai na minha mira O chuar Que joga a fresta Lá do barranco revira Eu sou grande pescador Também gosto de catir Quando eu entro no pagode Não tem quem não se admira Torre piquita viosa Contente o povo delira Se a tristeza está na festa E eu chego Ela se detira Lá do pão Lá do pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece O cantar da coruíra Muita gente não conhece Morando lá na cidade Morando lá na cidade Não se come camboquinha É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até Ficar de fogo Ele não conta mentira E essa quarta-feira Vamos de modão, né Maurício? Teodoro e Sampaio Só pra quem curte o modão Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos Com o nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado Você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Oh, seu Toninho Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra parta, bezerro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Bebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloiano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de voo Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão A paixão 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 de ser campeão A chuveira cercou minha estrada A paixão de ser campeão A paixão de ser campeão E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou A passou A passada dos MPs E o final da corrida foi um som Wij died Não sei de onde ir Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Eu não me não sei Assino com X Meu Deus não fez nada Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei Condenado Eu não sou culpado Eu não sei o dia do meu julgamento Eu não sei o dia do meu julgamento Não sei o dia do meu julgamento Hoje vou voltar, te mando me esperar Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor, canta comigo vocês lá Do outro lado da cidade Ou seja Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Eu me estaria nesse baracho Vou ver que fosse só uma deles Porque não acho certo ser safado No recanto onde moro é uma linda passarela O cara já canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da cabela E lá vou eu provoçado Tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças A vaquinha sinderela Galinhada no ferreiro Papagaio e pacarela Eu ando de qualquer jeito De cutina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora Deixo cedo a curva dela Eu levo o meu viradinho Eu levo os fundinhos de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce cedo na tela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em linho É no cordão e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para me lembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume Com uma velha que ficou fácil Sobre a pentealeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor Se hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe Com o fio de cabelo No meu paletó Lembrei de um grande amor Se aquele pio de cabelo Com o fio de cabelo Já esteve grudado em nosso Com o fio de cabelo Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esterar Por quem ama Da impressão que é A velha se deita Se hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe Com o fio de cabelo No meu paletó Lembrei de um grande amor Amor divino Que aquele pio de cabelo Sofrido Já esteve grudado em nosso Sofrido Os passarinhos Enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Que vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre O bem divino E a tarde na capoeira Canta triste a juridí Essa parte é triste Quando ouço um disparo De espingarda Tem o dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o gavião malvado Vem chegando de macio Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fuma E a bombinha mensageira E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Quando a saudade No meu peito fez morada Foi na ribada Da paixão que desgarrou Eu apoiei Eu madrinhei Estrada fora E o berrante da tristeza E o berrante da tristeza Repicou Parei na sombra Da incerteza E me deitei Nas folhas secas Que caíram Sobre o chão Ali peguei No sono Então sonhei com ela E acordei com o soluço No coração Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Nada mais você não vem Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Abro picadas Caminhos sem direção E de repente Vejo que todo o caminho Me leva sempre Rumo ao seu coração Hoje eu sou Boiadeiro sem boiada Montado na vontade De te encontrar Amargando uma saudade Eu vou vivendo Buscando o seu amor Eu vivo a caminhar Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Ai, 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 ai Saudade volta Mas você não vem Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Ai, ai, ai Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Eu quero que risque meu nome Me dá sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do trio Parada Doura Obrigado, tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone força Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao verão era tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com o meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler Emocionada eu fiquei Emocionada eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roupa do carro Já tem a dissolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Naquele estradão deserto Uma boiada de cia Para as bandas do Araguaia Para fazer a travessia O cabatais era o velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a pior nada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia pra esses vagos Não conhecia os tormentos Do Araguaia fama Não sabia que as piranhas Era um perigo tão alto Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um monte de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia O seu destino tirano Sangrando com ferroadas O Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Todo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificaram um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Aprenda essa verdade E a vida Aprenda essa verdade É um boiadeiro E a tua vida Aprenda essa verdade Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí